Prontos, miúdos? Sim, Sr. Capitão! Preparados? Sim, Sr. Capitão! No ar não das vive debaixo do mar Spongebob Squibbets Meu gozo e esponjoso está sempre a inchar Spongebob Squibbets É desbaratada a esponja varala Spongebob Squibbets Mas eu sou pirata e amigo dela Spongebob Squibbets Spongebob Squibbets Spongebob Squibbets Spongebob Squibbets Spongebob Squibbets É desbaratada a esponja varala